Olha lá, montanha. Pelo visto, a turma do Geleia amarelou. Amarelou? Coisa nenhuma! Eles topam sim, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eles vão ganhar. Nossa! Uau! Como ela é corajosa! Minha garota, meu irmão. Quer dizer, eu já percebi, né? Pelo jeito que as meninas dessa turma são bem mais machos do que os homens. Olha aqui, meu irmão, essa é a última brincadeira que eu vou ouvir da sua boca! Segura ele, gente! E a bomba arrebentada! Nossa, bravo! Olha, bravíssimo, gente! Que lindo! Um espetáculo assim, deslumbrante de virilidade. Nossa! Olha, eu adoro uma luta, viu? Eu acho muito legal, mas vamos deixar isso pra depois, né? Vocês ainda têm muito tempo com a brigar. Essa mulher que tirou, né? Que papo mais machista é esse, hein? Não, pelo contrário. Homem é sinônimo de músculo, entendeu? É, então, se isso é a única coisa que o macho pode oferecer, o mínimo que a fêmea pode fazer é aproveitar, né, gente? Romão, vamos pra varanda? Quero te mostrar uma coisa, vem! Olha, Marquantônia, nós temos que ir embora agora pra arrumar o equipamento. E se fosse você, fazia o mesmo. Escuta aqui, meu irmão, quem é esse cara? Esse cara é o Gaúcho. Nossa, mas que gasta, hein? Para, Nani, isso é meu, eu vi primeiro, ninguém tasca. Bem, o Gaúcho é um grande amigo da família e vai ser também o nosso guia. Ô, meu irmão, a gente não tem guia não, sacou? Isso é concorrência de leal. Deixa, deixa, Marquantô, não se preocupa. Eu também vou arrumar o nosso equipamento. Nós temos que sair cedo, senão vai todo mundo dormir no mato. Tudo bem. Tudo bem. Fica combinado assim, a gente se encontra aqui amanhã. Tá certo, então. A gente se encontra aqui amanhã. Vai, vamos embora. Vamos embora, Gaúcho. Vamos embora. Onde é que tá a Débora? Débora! Oi, Dado. Eu só vou me beber um copo d'água. Eu não aguento mais esse clima de briga, discussão. Eu também não. Mas agora acabou, agora é cada um por si. Vamos vencer. É. Desculpa eu ter te acertado no trem. Tudo bem, eu só fiz um galo. E ele nem tá cantando. Se você quiser eu posso usar o telefone celular do Tony e avisar a família das crianças. Ninguém precisa ficar sabendo, é só você me dar o número meu. Não, 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 Débora. Eu acho melhor não. Se o Tony descobrir, a coisa vai ficar feia. E eu não quero que nada de mal te aconteça. Ele, que é meu namorado, não me trata assim como você. Se eu soubesse que nessa viagem ia ter tanta briga, eu te juro que não teria vindo. Mas aí eu não teria te conhecido. É a lei da compensação. Você é o lado bom dessa história. Débora! Débora! Olha aqui. Fica longe do meu gado, hein? Pro teu bem. Tony, eu só vim beber um copo d'água. Cala a boca! Tô falando com você. Mas vamos ver o que eu sou o talho? Vambora. Fica ligado. Fica ligado. Vambora. Vambora. Gente, conversa no caminho. Vai. Vambora, gaúcho. Meus amigos, vamos desistir desse desafio. Vamos ficar aqui proseando, hein? Batendo papinho, jogando um carteado, lendo um bom livro, pescando, hein? Ó, qual é, meu pató? Eu não vim até aqui pra ficar fazendo o programa de terceira idade, não, hein? Cala a boca, moleque. Sabe que se eles ganharem não vai ser um mau negócio? Como é que é? Ah, gente, é que não ia ser nada mal dar um beijo na boca daquele galuxo. Ai, que loucura. Não, 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 gente, por favor, vamos ignorar o comentário infeliz da Juliana, tá? E prosseguir com os nossos planos, por favor. Planos, cara? Você acha que a gente tá em situação de fazer planos, entendeu? É muita irresponsabilidade, é quase um suicídio. A gente tem aceitado esse desafio aí, entendeu? Me diz como é que a gente vai entrar naquele mato sem guia. Responde. Será que eu posso ajudar? É ele. Galera, é ele. Ele é um lobisomem. Meu Deus. Gente, esse cara é um lobisomem. Foi ele que ontem... Fabinho, Fabinho, cala a boca, Fabinho. Eu posso servir de guia pra vocês até o morro das ontas. Como é que você veio parar aqui, hein? Ele pode se atacar, Dado. Cuidado. Chega, Fabinho, por favor. Ô, Fabinho, você não tá achando esse homem um pouco pelado demais pra ser um lobisomem? Cadê o cabelo na mão dele? Mas isso é quando ele se transforma, suas bestas. Não acredito muito. Por favor, cara. Foi essa coisa que eu vi ontem se transformando. Foi ele que pulou a janela que nem um bicho. Neva, vai! Diz na minha cara que eu tô mentindo.